Se o meu Fusca falasse... Era um carrinho ousado, disposto a tentar qualquer coisa pelo amor do seu dono, Jim Douglas. Mas isso foi naquele tempo. Seu pedaço de ferro velho! Agora é assim. Eu não acredito. Vamos embora! Anda, me mostra alguma coisa. Em primeiro lugar, vem chegando Michael e botem o número 53. Simon Moore tem que sair. O último. Deve estar brincando comigo. Nossa! O último? Em segundo lugar é uma coisa, mas o último... É o primeiro, Simon. Eu não estou entendendo. Esse é o carro de Jim Douglas. É o carro que você pediu. É o que ganhou todas as corridas. Não é mais um carro de corrida e não é culpa sua. Eu achei que ia se zangar. Não, não. De jeito nenhum. Mas eu quero que me faça um favorzinho. Claro. Ótimo. Suma com ele. Quer que eu suma com ele? Bom, eu acho que eu falei em alto e bom som. E eu tenho certeza de que você não é surdo. Mandei sumir com ele! Eu ouvi bem. Isso! Portanto, tire essa lata velha da minha vista. Agora! Leva logo isso para um ferro velho! É? Uma decepção, não é, Veronica? Eu devia voltar para a Fórmula 1, sabe? Nunca provaram que eu sabotei em nada. Não tinha o direito de me rebaixar para os carros pequenos. Não! Isso é um trajante. Eu merecia mais. Eu preciso de um carro digno de mim. Um carro que vença qualquer coisa. Rupert, vamos logo com isso! Pois é. Vim da linha, carrinho. Simon Moore, terceiro, se arrastando em último lugar. Isso mesmo. Foi um dia de surpresas na pista de corridas de salgos. Mas a verdadeira história, Dave. Em frente estava um piloto veterano. Ah, Walters! Qual é? Rude Walters! É verdadeira acreditar que Simon Moore tenha terminado a corrida tão mal. O que ele dirigia? Era um... Isso vai sair do seu pagamento, Hank. Não. Isto é o seu pagamento. É, e foi uma boa corrida. Ah, Rudy Walters. Eu costumava deixar caras como Walters para trás. Acho que chamam isso de cavalo de pau. Oi, Hank. Oi, Chuck. O Rod aqui é um carregador. Eu sei disso e eu aceito. Artista. Artista da instalação. Ah, é um carregador, mas a diferença é que eu conheço desde criança. Pode parecer estranho, mas eu confio nele. Me diz que precisa trabalhar. Eu te dou um emprego. Se precisa de um lugar para morar, eu te dou um lugar para morar. Agora o que você precisa é de um chute na bunda. Ah, eu acho que você devia parar de me dar coisas. Aí, Chuck. O que foi? Nunca viu ninguém gritar com um cara antes? É ruim, cara. Só se for pelo aumento de salário. Deixa isso, Rod. Agora sei que esta mecânica é uma piada. E sei que os caras que trabalham aqui são idiotas. Inclusive você quer saber. Eu não preciso saber disso. O que eu quero dizer, Hank. É que... Eu acho que algum dia isso pode crescer. E é aí que você entra. Entra? Como? Segundo concurso de mecânica este domingo. Veículo arte. Quer que eu faça alguma coisa artística? Não, não, não. Isso é com God. Você, Hank, vai entrar no concurso. No concurso de mecânica? Chuck, isso aí é amanhã. Hank, eu vou esclarecer. Se você não entrar, está despedido. Vai ser um ex-mecânico. Assim como um ex-piloto. Ah, qual é, Chuck? Não pode falar a sério. Ah, entendi. É um desses amores de malandro. Não é? Muito bem. Vocês vão escolher o Kaliambeck por ordem de número. Então, quem é que tem o número um? Ah, aí está ele. Sabe, se ganhar, pode ficar com o carro. Portanto, escolha bem. Se eu ganhar. Eu não entendo. Como pode competir com outros mecânicos quando trabalham em carros diferentes? Número dois, onde está? Escolha seu carro. Número três. Por favor, venha até aqui. Por que ninguém escolhe aquele carro? Porque é uma lata velha, Rod. E daí? Número quatro. Boa sorte. Número cinco. Boa sorte. É igual quando eu era criança e escolhiam os times de futebol. Número seis. Sempre me escolhiam por último. Eu detestava aquilo. Número sete. Número seis. Aí vem ele. Escolhão. Eu fico com este. Não acredito. Não pode ser, não pode ser. Tudo o que disse é que eu tinha que entrar. Eu gosto dele. Você vai superar. Muito bem. Se estiverem prontos, consertem suas máquinas. Tá legal, carrinho? Vamos ver o que você tem aí. Chave de fenda. Eu acho o que ele disse, distribuidor. Foi o que pareceu. Ah, é? É, o distribuidor está rachado. Viu? Ele tinha razão. É. Você vai ficar legal. Só uma ajudinha. Só um ajuste. É? Lá vamos nós. Vamos conhecer agora o nosso júri. Primeiro, dos autos especiais Schatz, o mestre dos carros sob medida, Sr. Tony Schatz. Você me conhece. Eu sou automaníaco. Tenho a rod. Em segundo, da família Moore dos motores modificados, e no time do M-triplo, Sr. Simon Moore, terceiro. Obrigado. 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 Controle-se. Está legal. Desliga aí. Nosso último jurado está também fazendo a reportagem desse acontecimento. Não deixem de bajulá-la. Da revista Carros e Pistas, Alex Woodborg. Dona a rod. Obrigada. Estou muito animada. Conhece ela? Eu saía com ela. Não quiseram mandar um fotógrafo. Nudoro? Vem cá, Alex. Faz tempo que eu não saio na sua revista. Está falando com a pessoa errada, Simon. Só trabalho lá. Ah, mas o que é isso? Deve ter influência com seus superiores. Só porque eu não piloto mais na Fórmula 1, não quer dizer que eu não sou notícia. Não. Mostra que seu pai não pode lhe comprar tudo. Já fizemos uma reportagem sobre os idiotas com dinheiro demais no mês passado. Ah, perdia? É, e podia ter saído da casa. Ah, que droga. É? Espera aí. Conheço esse mecânico. E eu, aquele carro. Muito bem, pessoal. Uma volta para mostrar quem é o melhor. E sem mais delongas, senhores mecânicos, Dirijam os seus malhanbeques. Muito bem. É isso aí. Senhora de senhores, Tente ligar suas máquinas. Vamos lá, carro. Um, dois, três. Tirem os carros que não perderam daí antes que os outros voltem. Tirem eles daí. Fora com eles. Eu gostaria muito de ver você andando. Nós dois estamos precisando disso. Tirem eles. Vamos lá. Ele conseguiu. Ele conseguiu mesmo. Vamos lá. Tiremos um vencedor. Número 53. É um vencedor. Muito bem. Este ano, o melhor mecânico e o mais rápido representa a mecânica do Chuck. Caso alguém precise consertar o carro, Hank... Cooper. Cooper. Hank Cooper. Obrigado. Isso é tão... Tão grande. É, mesmo. Não sei como conseguiu. Mas você conseguiu, né? É. Vamos, vamos. Alguns juízes querem conhecer. Ah, eu tenho que ir lá conhecer os juízes. Ah, eu nunca vi um carro tão pequeno fazer essas coisas, cara. Você deve ser um mecânico e tanto. Precisamos conversar. Eu vou procurá-los, tá bem? Ah, tudo bem. É, Sr. Moore. Quero dizer alguma coisa ao vencedor deste ano? Ah, não, não quero. Só que eu conheço o seu carro e não acredito no que eu vi. É? Pois é, acredite. Eu... Eu consertei e tirei dele tudo o que podia dar. Talvez tenha me reconhecido, eu... Eu pilotava. Na Fórmula 1, nós corríamos juntos. Acostumávamos o quê? Correr. Eu pilotava. Cooper. Hank Cooper. 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 Não. Não me lembro. Provavelmente você nunca me venceu, não é? Ah, bom. Não. Ah, então é isso? Eu faço questão de não me lembrar dos nomes daqueles que eu venci, sabe? Isso deixa minha mente livre só pra pensar em ganhar. Mas olha pra você. Descobri o que é bom em alguma coisa. Vamos, Hank. Há uma outra juíza que quer conhecê-lo. Não vai me dizer que não se lembra de mim. Claro que me lembro. O amor da minha vida. Ou foi só por um mês. Tudo que sei que seu carro não podia fazer o que fez. Por outro lado, ele fez. E não sei o que houve. Obrigado por virem. Por favor, dirijam com cuidado. Por que você começou a corrida nas rodas de trás? Por que você começou a corrida nas rodas de trás? E devido a potência do carro, que é muito baixa, isso é impossível. É. É claro que é impossível. Eu sei. Mas esse carro foi melhorado. E eu... Eu sei dirigir, se é que se lembra. Lembro que desistiu de pilotar. É melhor que ele seja bom e veloz. Não podemos fazer aqui. Temos que ter mais espaço. Olha, se não acontecer nada estranho, eu não preciso devolver-lo, não é? Eu estou gostando dele. Só quero saber se o que vier é real. Eu estou gostando dele. 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 Muito bonito mesmo. Você o programou para fazer isso? Claro que não. Como é que aquele carro faz isso? Para quem eu pergunto? Muito bem. Para com isso. Olha, bem que eu queria. Acredite. Mas eu não consigo parar esse negócio. Não me venha com essa culpa. Não me venha com essa culpa. O que está acontecendo? Eu não sei. Perigo, fim da estrada? Ah! Puxa. Podia ter matado a gente. Calma. Alex, calma. Abra a porta. Vamos. Eu não tranquei. Corta outra. Alex, espera, Alex. Calma, calma. É óbvio que podemos abrir as janelas e sair do carro. Então fique calma. Está legal? Tudo bem. E enquanto estou calma, por que não falamos de nós? Você não queria falar sobre nós? Mudei de ideia. Me diz uma coisa. Por que decidiu não sair mais comigo? Por favor. Olha, eu aposto que eu consigo abrir. Está emperrada. Por quê? Não é que tenha me afetado. Continuei com a minha vida. Só queria saber o por quê. Está legal. Eu não quis sair mais porque... Você só falava de corrida. Só isso? É. Mas você disse que adorava corridas. Que era tudo para você. Ora, você era piloto. Vou lhe dar um conselho, Hank. Não terminem com garotas que se interessam pelo que fazem. Se interessam? Ah, espera aí. Você falou de cada batida que eu dei, da quebra de motor, cada passagem de marcha, atirou em mim e o meu fracasso. Sinto muito. Mas você acabou com todos os seus carros. Três anos no circuito e só terminou com cinco corridas. Achei engraçado. É mesmo. Então, vou te dar um conselho. Não diga a ninguém que a ambição de sua vida é engraçada. Eu gostava de você. Eu gostava de você também. E daí? O que está fazendo? Estou procurando o ejetor de assento. Você estava na paquera. Eu vi, não negue. O que é, Verônica? Parecia paquera, mas lembre-se. O pai dela é quase o dono da França. É, eu sei. O país? É, isso mesmo. O país. Ainda assim? Não quero que você fique zangado, mas você sabe. Não, não. Eu não estou zangado. Nada disso. Vai me causar um problema. É, eu sei que é um problema. Então faça alguma coisa, dê um jeito em tudo. Claro, eu vou trabalhar nisso. Fico esperando notícias. Tá. Não esqueça que eu amo. Também te amo. Eu amo muito. Descubra quem é. Uhum. Ah, e o mais importante ainda. Onde está? O quê? O carrinho do qual você se livrou. Que venceu aquele concurso. Achei que detestava esse carro. É, é. Mas é que eu vi algumas coisas intrigantes e... Bom, coisas que ele não fazia quando era meu. Eu conheço carros. Eu sei o que podem ou não podem fazer. E por algum motivo esse carro faz o que quer. E eu quero saber por quê. Descubra o endereço da garagem dele. Era um nome idiota. Chicx. Chucks. Chucks. Encontre. Tá bom. Hank. Vem cá. É, Hank. Quero te mostrar uma coisa. Olha só isso. Graças a você. Ei, Hank. Que beleza. Não vamos dar conta de tudo. Eles não vão dar conta de tudo. Mas, Hank, o importante é que você conseguiu. Você trouxe a honra para a nossa loja. Parabéns, Hank. Vocês estiveram ótimos. Vocês? É, vocês. Você. E principalmente esse carrinho aí. E desde quando você gosta de carros? Eu não gosto. Mas gosto desse aqui. Eu acho que... Ele gosta de carros. Ah, é mesmo? Ele disse isso. Em outras palavras. Oh, Hank. Eu vou te dar um aumento. Ah, tia. Que não precisa. Eu sei que não preciso. Mas agora que você está motivado, eu não quero perdê-lo. Me perder? Por quê? Bom... Lembra daquele cara de ontem com um carro espacial? Aham. Ele está formando uma equipe de corridas. Precisa de um carro novo e de novos pilotos. Sabe? O pacote todo. Ele veio aqui e queria te oferecer um emprego como piloto. É mesmo? Eu disse a ele que não. Você disse? Bom, eu disse que você iria pensar. Assim eu podia te dar um aumento e você então recusaria. Beleza. Mais uma proposta para o Hank. Chuck. Ah, Alex de carros e pistas. Achei que ela te odiava. Eu acho que ela mudou de ideia. Sabe, eu estou aprendendo uma coisa muito estranha. O quê? Todo mundo ama um perdedor. Olá, de novo. Olá, novamente. Isso, isso. Ah, não ligue para o meu colega. É de noite dele. Não. E se concordarem, eu prometi a ele que iria... Perfeito. 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 Olá. Oi. Isso é constrangedor, mas... Eu não pude deixar de pensar nesse carro. Eu não sou de me impressionar com as coisas, mas eu acho até que... A minha revista podia fazer uma matéria sobre esse carro. Carros que não deviam andar em duas rodas, mas andam. Ou um carrinho que arrebentava. Ou... Eu acho que é muito interessante. Um artigo sobre o Herbie. Gostei. O nome dele é Herbie? Gostei. Como é que esse artista louco sabe que o carro tem um nome? Vai, pergunte a ele. Como sabe? Ele me disse, tá? E está escrito numa placa debaixo do capô. Eu não estou louco, sabia? Não, não. Claro que não. Não vamos levar o Herbie? Ah, é? Ele precisa sair também. Ah, espere aí. Espere aí. Isso é só um carro, tá? Ele não vai se zangar se não o convidarmos para sair com a gente. Ele não vai se zangar, mas vai se ofender. Ele gosta de você, Hank. Acha você especial. Isso é muito bom. Obrigado. Agora estou falando com o carro, é mole? Isso mesmo. Porque ele está vivo e esqueceu. Ele tem sentimentos. Aham. E se isso é verdade, então estou certo de que o carro também acha que você é maluquinho. É. É? É isso aí. Não, não. Você não tem alma. Ele é ofensivo. Você não tem alma. Ei! Ei! Vocês viram isso? A gente pode ir no meu carro. Bom, não é nenhuma, Herbie? Não, é um Porsche. Bem, vamos embora. Rod, vejo você no show. É, tchau. Você, deixa maluco. Olha, o cinturão está combinando, Hank. Ele não falou a sério. Vai reconsiderar. Quer saber? Você vai comigo. Aí. Você aí. Com certeza você vai comigo. Veiculante. Ah, a propósito, obrigado pelo jantar. Agradeço a revista. Está qualificada como notícia. Ah, depois de ontem eu não sabia se queria me ver de novo. Todo mundo merece uma chance. Claro, esta é a sua quinta ou sexta, mas quem está contando? Qual delas é do Rod? Ah, você vai saber. Quer me dar licença? Só um instante. Não. Não? Ei. Você veio. Claro que vem. Só uma perguntinha, Rod. O que esse carro está fazendo aqui? Eu disse que ele precisava sair. Olha só. Ele é perfeito para isso. Achei que você gostasse do carro. Eu... Eu amo o Hank. Ele artisticamente é o contraponto que torna esses horrores mais toleráveis. Quer dizer... É só... É só ironia. São os anos 90, Hank. Dá licença. Olha, eu não sei como agradecer. Eu só posso dizer? Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu. Tinha que ser dito. O que tinha que ser dito? O quê? Você acredita mesmo, ministro? Diz o que diz. Diz o que diz o quê, rapaz? Eu não ouvi nada. O que é que diz o que diz? Não sei. Não sei. Não sei. Ele não sabe o quê. Você trouxe ele para cá. O que você faz? Você faz ele responder a vozes muito esperto, hein? Eu não fiz ele fazer nada. Eu só dirigi até aqui e estacionei. Podemos ir lá para cima. Claro. Obrigada. De nada. Olha, eu sinto muito ter que sair de lá. É que o Rod é o meu melhor amigo, mas às vezes ele me chateia. Tem certeza de que é ele, não é? É. Porque um carro iria me chatear. Talvez você tenha muito atenção. Não tem que ser tão perspicaz. Só podemos bater um papo. Claro. Vamos falar sobre o Covid? Vamos a... Chucky, um show de arte esta noite. Vamos lá. Levei o carrinho. Vamos lá. É, é isso sim. Ah, você não está acreditando em mim, né? Eu estive numa banda, no balde de vômito. Nós dançamos duro demais. Aí eu fui para Moomichand's. M-U-M-M... Sem comentários. Depois eu fui fazer as instalações. Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Ah, pode começar a me mostrar o gênio por trás desta obra de arte. Você? Ah, meus parabéns. Eu falo sério. Você sabe realmente o que é uma desordem. Foi um dos juízes do concurso, não foi? É, do concerto de você mesmo. Eu posso dar uma olhadinha? Não. Há pessoas importantes que eu quero ver com isso. Claro, como quiser. Eu vou lhe dizer, Cole. Estou adorando. Você me conhece, eu adoro carros, mas é estranho. Eu já vi praticamente todos os carros sendo dirigidos ou desmontados, de Doßenbergs a Ferraris, da Fórmula 1. E ainda assim eu não posso deixar de pensar naquele carro. E no dono dele. Ah, é, contanto que eu esteja lá, claro. Eu estava certa, não é? Está com ciúme dele, não está? Bom, é, eu estou. Eu me cansei das pessoas se interessarem mais nele do que em mim, é. Bem em frente a isso, Hank. Você tem um carro muito interessante. Ah, eu me sinto melhor agora. Por que não aceita que o Herbie é... Especial? Porque o Herbie é uma coisa, é um carro. Que anda em duas partes. Claro, eu não tive nada a ver com isso. Que balança para cima e para baixo. Claro, todos sabem que o Hank não sabe dirigir. Que vai a mais de 150 metros por hora com quatro cilindros. Tudo que o Hank faz é bater. É um carro surpreendente. Há uma coisa que você deve aprender. Quando alguma coisa boa aparece no seu caminho, você deve ser grato, sabe? Ainda é sobre o carro ou é outro conselho sobre encontros? Não sei. Talvez os dois. Olha! O quê? Segura. Espera aí! Dá licença. Ai! Espera aí! Se eu não examinar aqui dentro, o pessoal vai te criticar. As instalações hoje em dia devem ser interativas. Eu me viro com os críticos e dê o fora daí. Eu não estou ouvindo. Sai daí! Sai! Pois é. O que você está fazendo no meu carro? Honestamente? É. Bom, eu quero ver como foi modificado porque não poderia fazer o que eu vi fazendo. Especialmente pilotado por você. Ah, é? É mesmo? Vamos falar de direção. Vamos falar as duas. Que tal? Ah, é? Ah, eu devia estar bem. É. Estou morrendo de medo. Vem, vamos dirigir. Tenho cinco velocidades para você, rapaz. Vem. Estou esperando. Como é que é? Estou morrendo de medo. No ar. O que é? A Hermes e o Volkswagen foi feito pelo Dr. Gustav Stunfeld, em 1963. Quer saber? Você vai sair daqui. Sai fora. Bom, tá bom, tá bom, calma. Eu já tenho o que eu queria. Rupert, vá para o aeroporto. Tem que localizar um engenheiro alemão chamado Stamfel. Não, não sei onde é que é. Não trabalhe para vocês, seus computadores. Encontre ele e traga-o para mim, Dr. Gustav Stamfel. O que eu perdi? Eu o encontrei. Claro que o encontrou. Eu já disse que você tem que ir até a Alemanha para buscá-lo. Ele não mora na Alemanha. Ele mora em Pamona. Pamona? Mas isso é aqui. É, e eu o trouxe. Apresento o Dr. Gustav Stamfel. Dr. Stamfel? Sim, eu mesmo. Claro que é. Mas é claro que é. Por favor, entre, entre, sente-se. Precisamos conversar. Eu tenho tantas perguntas a lhe fazer. São muitas perguntas. Bem, era muito mais fácil naquela época. Há mais de 50 anos, eu fui designado pelo meu governo para desenvolver um carro bem simples. Simples de dirigir e fácil de manter. Um carro popular, como o chamamos. E ele era, 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 era um carro engraçadinho. Mas, depois da guerra, os militares americanos souberam do nosso trabalho e insistiram que eu viesse aqui para discuti-lo com eles. Então, eu, eu vim. Eu não sabia. Eu era jovem. E eles ficaram dias comigo. Insistiram tanto e de tal forma... Americanos? Eu sei. Por favor, continue. Bem, eles queriam que eu contasse tudo sobre o carro que fabricamos. Queremos que contem tudo o que fizeram sobre este carro. Ah, Paul. Então, eu lhes contei tudo sobre o meu trabalho. E eles revelaram que queriam que eu construísse o carro deles. Queremos que construa o nosso próprio carro. Mas, eles confundiram o meu carro popular com algum tipo de carro fantástico que era gente. Eles pensavam que, de algum modo, o meu carro estivesse vivo. E queriam um carro desses para eles. Nós queremos que construam um para nós. Eu os levei a sério. Eu não sabia, eu era jovem. Tudo bem. É, sem problema. Eu trabalhei. Tentei fabricar um carro que não existia. Mas, que eles pensavam que eu já havia feito. E rolei por muitos anos, enquanto trabalhava, até que percebi que o desenho do carro não importava. O que importava era o metal de que era feito. Então, experimentei todas as ligas, todos os amálgamas, todos os compostos possíveis. E, um dia, aconteceu um acidente. A minha maior riqueza. A foto de minha amada Elsa caiu na mistura. Eu bem sei que isso não é muito científico Mas eu acredito Que aquele sentimento poderoso que eu tinha por ela Foi de alguma forma Transmutado para o próprio metal Tornando possível a criação De um carro vivo Mas eu sabia Que ele podia ser usado para o mal Então Decidi escondê-lo Nós queremos este carro vivo Eu disse a eles que eu falhara Quando eles se convenceram Eu retirei o carro e o soltei Mas isso acabou Mais tarde eu soube que ele encontrar um bom lá Com um homem chamado Douglas E que andara correndo Com grande sucesso Este é o segredo? Fantástico Doutor Que tal ter a chance de criar Outro carro? Outro carrinho? Claro, mas Isso seria impossível Eu não tenho um lugar Por favor, pode usar o meu Não, você não entende Eu precisaria forjar o aço Para fabricar placas de metal à vontade Eu necessitaria De independências adequadas Para a fabricação Estas são adequadas, doutor? Mas ainda assim é impossível Eu precisaria de um fragmento do metal original do carrinho Será que isso serve? É original, é um presente Mas ainda há mais uma coisa Talvez Haja algo de seu Para se integrar na mistura Talvez Uma foto De alguém que ame Alguém que eu amo Ah, sim, claro Rupert Vai lá e pega a foto da pessoa Que eu tanto amo Agora, Rupert É Doutor, terá isso e muito mais Agora pode ou não construir o carro? Sim Acho que posso Ah, Rupert Não precisava ir e Bom, talvez possamos jogar isto na mistura, não é? Aliás Nós podemos colocar muita coisa na mistura Rupert acorda os engenheiros Eles precisam trabalhar Esses caras acham que tem um carrinho tão especial Esperem até ver o meu Rupert É Mas escuta Eu gostaria de ver o carrinho fazendo os truques E talvez devesse voltar mais tarde Ah, Donnie Esquece o carrinho Eu não vou correr com ele Vou pilotar os seus carros Pilotar? Quem disse que você ia pilotar? Ora, o Chuck me disse Que você está preparando uma equipe de corrida E que precisava de um piloto Então Esse sou eu Eu tenho muitos pilotos, cara O que eu preciso é de um carrinho engraçado Para distrair a fila da lanchonete Você é só um mecânico Bom, então eu acho que você devia pegar a sua lanchonete e se danar Dane-se Olha, Hank Eu sinto muito, cara É, vai cedo ou mais tarde eu saberia Mas por que será que ninguém entende que é por mim a causa que esse carro faz o que faz? Hank O Herb faz o que faz por você e não por sua causa Entendeu? Ah, entendo Então eu sou apenas o espectador e o carro me faz favores Deixa eu perguntar uma coisa Se o carro não precisa de chave, então por que não deu partida comigo? Herb não queria ser um palhaço Ele também tem orgulho Qual é? Eu gosto disso Agora o carro tem orgulho Olha, quer saber? Eu também E eu vou sair daqui E vai para onde, rapaz? Eu não sei, não quero saber Para onde não haja um carrinho levando crédito por tudo que eu faço? Olha, ele não está falando a sério Eu sei, eu sei Mas ele vai voltar E enquanto isso Você vai ter que ser o grande homem daqui, Herb É, eu sei Vai descobrir que todos os homens são assim Não sou só eu Temos um grande problema O que é que houve? Alguma coisa se misturou na liga Alguma coisa errada Então construiu Sim, mas alguma coisa está muito errada O senhor já disse isso Agora mostre-o para mim O senhor já disse? Você vai ter que ver O senhor já disse? O senhor já disse? Eu sou uma coisa errada Precisamos destruí-lo. Não, não vai fazer isso, não. É lindo. Incrível. Realmente. E agora estou começando a achar que seria melhor eliminar a concorrência. E eliminar? Eu posso fazer isso. Que bom. Quer vir comigo? Não, não. Eu não devo estar lá. Melhor eu não ter óleo em minhas mãos. E como fica o... doutor Stanford? Ele nem faz ideia. Mande-a embora. Ele foi embora. Eu disse a ele que você iria voltar, mas acho que não pôde esperar. Roddy. Como é que alguém ia levá-lo sem a chave? Ninguém o levou. Ah, está legal. Então, você está me dizendo que o Herbie saiu para me procurar? É, foi exatamente isso. Olha, eu sei que você acha que eu estou louco, Hank. Mas isso é verdade. Pense nisso. As duas rodas, as portas trancadas. Cara, me levar para casa ontem à noite. Pense nisso, Hank. Ele está vivo. Ninguém vai acreditar que eu fiz o carro fazer o que fez porque ele vive. Ele está vivo, não é? Eu tenho que achá-lo. Eu tenho que achá-lo. Ele está vivo. Eu tenho que chegar lá. Máme eu tenho que estar nesse estado... E aí rok que eu desempenho assim foi Tchau, tchau. Desculpe, Carrinho. É o fim da estrada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sou o Jimmy Douglas, eu fui amigo de Herbie, precisamos conversar. Repouso em paz, Herbie. Mas se foi o dono do Herbie, então... Ele construiu o carro há 30 anos. É um belo trabalho, porque ele é incrível, ou era? Ele será de novo. Eu só quero ver. Ele está acabado, Sr. Douglas. Tudo o que precisamos é de uma fábrica computadorizada de metal para duplicar peças. É, mas tudo o que temos é o Chucks. Desculpe, Chuck. Mas do que estamos falando? Vamos reconstruí-lo. Tem uma loja aqui que faz entregas. Não. A não ser que façamos um novo carro inteiramente do velho, não seria Herbie. Ah, é? Qualquer peça não original pode fazer com que ele perca sua essência. O que você está dizendo? Que temos que refazer as peças originais? Exato. Ah, há um lugar que faz tudo para carro. São carros bobos, mas eles têm tudo para o trabalho em metal. Isso ajudaria, não é? Claro. Mas, Hank, ele te odeia. É, eu sei, mas eu tenho que tentar. Vem fazer peças com tanta pressa custa caro. Principalmente para caras que me chateiam. E muito mesmo, entende? Eu entendo. Olha, eu tenho dinheiro. Esse dinheiro é para sua corrida. Eu sei o que eu ia fazer com ele. Então, vai fazer? O que vai pagar, eu faço. Tá legal. Vou mandar as peças e você começa imediatamente. Olha, eu sinto muito pelos carros. Talvez amanhã. Eu nem vou cobrar. Estamos fazendo uma coisa muito importante aqui. O que é isso? Ao menos eu acho que é. É inculpa. Então, como era ele quando o conheceu? Era tudo o que uma pessoa deve ser. Leal, gentil, pura. Gostaria de ter percebido antes que isso acontecesse. Ele vai entender. Ele é muito bom nisso. Compreensão. Ele absorve a personalidade de seu dono e depois devolve a ele. Não estou entendendo bem. Bom, ele se torna como o dono. E depois ajuda-o a conseguir o que precisa. Não foi Herbie que me levou àquele lugar isolado e trancou as portas. Foi você tentando me pegar sozinha. Eu? Não, não. Foi o carro. Herbie fez isso comigo. Foi quando conheci minha esposa. Me dá a chave de feta. Tá. Hank, você não comeu seu peixe. Ah, depois eu como. Entregue especial. Ah, ótimo. Coloque aí no lugar. Você está fazendo progressos, hein? É. Vou pegar o dinheiro. É, é. Por que não me dá mais tarde? Fala sério. Eu nunca brinco com dinheiro. Me dá isso aqui. Para que horas amanhã? Ainda está trabalhando. E não para. Hank? Posso fazer alguma coisa? Não. Oh, meu rapaz. Não deve desistir. Eu não estou desistindo. Eu terminei. Acho que todos conhecem o Herbie. Herbie. Então, é o mesmo carro? Bom, eu não sei. E o pior é que nem temos uma chave para descobrir. Eu... Eu... Sempre guardei uma sobre essa lente. É, dá sorte. Não, obrigado. Por favor. A honra é sua. Eu... Eu... Abertura Mas será que é ele? Abertura Erby? Ele, sim. Ele precisa de manutenção? Chama um mecânico aí, Rupert. Ele está cansado de ficar aqui guardado. Precisa de exercício. Claro, claro. Uma máquina desse calibre precisa se exercitar muito. Pegue as minhas luvas. Anda! Opa, opa, opa. Calma, calma. Calma, amigo. É. É. Amigo. Acho que está nas mãos de gente muito boa. É. Eles ficam bem juntos. Foi ótimo, Erby. Te vejo por aí. Jim. O que está fazendo? Está na hora de partir. E se eu precisar de ajuda? Se tiver dúvidas, pergunte ao Erby. Ele vai saber. Então acha que é verdade? O quê? Que o Erby tem as respostas? Não. Que ele quer nos reconciliar. É, gente. O que eu estava pensando? Isso é loucura. Com certeza. É. É mesmo. Bem, eu vou buscar mais café. Ah, é. Tenho que limpar isso aqui também, sabe? Se você está querendo nos reunir, nós já fizemos isso por você. Espera, espera. Diminua um pouco. Opa, opa, opa. Mas vem cá. Para onde é que nós estamos? Indo. Ah, tá, tá, tá. Tudo bem. Eu já entendi. Agora calma. Calminha. Olha. 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 Para com isso, hein? Fique aqui. Eu volto no minuto. Vou acertar isso uma vez por todas. Aí, doutor. Quando foi que soube que ele era especial? Oh, desde o começo. Ele falou comigo. Ele... Ele falou comigo também. Ele falou... Oh. É. Não. Doutor. O que foi, doutor? Preciso queimar os esquemas. Como assim? Que esquemas? Os esquemas do carro. Eu fiz... Eu fiz uma coisa horrível. Preciso consertar. Não... Não pode haver outro. Outro, Herbert? Não, não. Isso é impossível. Não só é possível... como já aconteceu. Com licença. Então... Esta é a casa do carro popular. Mas que lugarzinho ridículo. Bom, eu vim lhe oferecer a chance... de se redimir, Buber. Me redimir? Como? Correndo outra vez... contra o meu carrinho. O seu... carrinho? É. E é por isso que eu estou propondo as bases... para a nossa corrida. O vencedor... leva para casa os dois carros... para fazer com eles o que bem quiser. Agora... Que tal amanhã... corrermos com os nossos carros de manhã? Faz isso parecer um duelo? E é exatamente o que é. E que vença o melhor carro. Onde está aquele idiota? Eu acho que ele desistiu. Eu acho que não. Não tenho. Bom dia. Pronto... Para perder? Espere que eles já se conhecem. Preciso, garoto. Está tudo bem, Randy. Espere, temos aqui. Onde conseguiu o carro? Era disso que o doutor falava. Ele disse que havia outro Herbie. Ah, se importa. Não é outro Herbie. O nome dele é Horácio. E é muito melhor do que o seu carro. Não, não, não. Sem violência. Não é disso que se trata ainda. A linha de chegada é a três quilômetros e meio naquela direção. Eu consegui o uso particular dessa estrada. Assim não veremos carros, radares ou guardas. Só se preocupe comigo. Ah, e não há outras regras além de o perdedor perder o veículo. Eu estou ansioso para ganhar você, Herbie. Horácio vai se divertir muito com ele. Nós vamos correr ou não? Ah, vamos correr, sim. Que coisa machona. Não é preciso dar uma bandeirada ou fazer uma contagem? Mas não precisa ser eu. Até a linha de chegada, Cooper. Mas não demore muito. Rupert, vamos acabar logo com isso. Legal, amigos. Vamos lá. Tudo bem, rapazes. É muito simples. Estamos competindo com mais potência, melhor aerodinâmica e os cocejo muito mal. Podemos perder feio. É, essa não é a melhor hora para lembrar. Já tem um tempão que eu não corro. O que é que há? A gente vai se dar bem. Muito bem, Horácio. É para isso que você foi construído. Não me desaponte. É para isso que você foi construído. No trem. Um. Dois. Três. Vai, Hebe. Vai. Vão todos morrer. Ah, como é que é? Pega, seu chato. Fim, estes novos seios. Fim, estes novos. Fim! 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 Isso vai ser uma moleza. Por favor. Nossa, aquele carro corre mesmo. É, está sendo bem pilotado. O Herb está se segurando. A qualquer momento vai detonar. É, a partir de agora é quando quiser, Herb. Isso é tão cansativo, Colcate. As mulheres sempre se jogando em cima de mim. Fazer o quê, né? Não dá pra condená-las. É, você tem muito dinheiro. Também tem charme. Colcate. E muitas roupas bonitas. Agora sim. Rupert, eu acho que nós subestimamos eles. Segure firme. Tá bom, tá bom, calma. Olha, eu lavo você, dou polimento e põe o desodorante. Tá bom? Estão encostando na gente. Cadê ele? Para a direita. Vai. Vai. Para a esquerda, vai. Tá. Volta para a direita. Vamos a me fechar, Cooper. Gostei dessa, amigão. Está pronto para isso? Ah, ele quer trocar de pintura, não é? Eles estão nos passando. Colbert está na hora de mostrar a primeira modificação. HENK! 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 O quê? Ah, só pode estar brincando. Espera aí! Ele vai matar o Randy. Faça alguma coisa. Estou tentando. Estou tentando. Vai para lá! Cai fora! É aqui que dizemos tchau. Isso é a corrida. Harry, você está bem? Olha só! Hank! Hank! O que vamos fazer? A gente pode consertar, Hank. A culpa não é sua. Foi dele. Podemos voltar. É! Provavelmente. É isso aí. Conseguimos. Ótimo. O que fazemos agora? Comemoramos. Adivinha quem foi que trouxe seu champanhe favorito? Fui eu. Olha aí, Hank. Ele não vai fazer nada. A gente vai, tá legal? Esquece. O Step também está vazio. Eu não tive tempo de consertar. Então é isso? Acabou? Olha, mesmo que o Step estivesse bom, eu não sei se devemos continuar. Ótimo. Quer dizer que agora eu devo ser a compreensiva, ser a mulher apaixonada, né? Não, Hank. Você tem que continuar. Eu acredito em você. Você vai conseguir. É isso que devo fazer? Então esquece. Eu não acredito que depois de tudo pelo que passamos, você vai desistir. O quê? O quê? O quê? Você disse que não devíamos continuar? Não é por mim. Eu estava falando do Herb. Ele agora é meu amigo e eu quase o matei ainda há pouco. Eu não vou deixar que isso aconteça outra vez, tá? Muito bem. Fazer o quê, então? Eu não tenho a menor ideia. Acho que vou seguir o conselho do Jim. E vou perguntar ao Hermes. E aí, o que me diz? Continuamos ou não? Ele disse que sim. É, mas o Step ainda está vazio. É. Ainda bem que você é artista. Roddy, você tem talento. Acho que vai aguentar. Não sei, mas é a nossa única esperança. Quer dizer, se ainda estivermos na corrida. Eu acho que ainda estamos, sim. Então vamos para a estrada. Então o velho Hank voltou, hein? Não um desistente. Mas o velho Hank. O Hank que nunca desistiu. É. Estou aqui, sim. Ótimo. É desse que eu gosto. É, uma moça muito confusa, sabia? Eu tento. Eu achei que foi um grande discurso aquele seu. Cala na boca. Vamos embora logo. O que estamos esperando? Podemos alcançá-lo? Mas é claro que vamos. O que me preocupa é o que vai acontecer depois. Ele está ali. Pega ele reto. Muito bem. Mais um brinde. Simon. Então, se eles se recusam a perder, que morram como fermes. Rupert, aperte o cinto. É hora da modificação número dois. Está deixando a gente encostar. Por quê? Será que é por causa daquilo? Mais um brinde? Granada! Não! Você errou. Cala a boca. Mas você... Cala a boca! Ele não está tentando nos vencer. Ele quer nos matar. É claro. Não entenderam? Ele precisa se livrar do Herbie. Isso não é apenas uma corrida para ele. É um duelo entre o bem e o mal. Entre o amor e o ódio. Enquanto há amor, o ódio não pode dominar. Mas se o ódio vencer, nós... Temos de vencê-lo e pronto! Claro. Nada como um pouco de pressão. Aguenta aí! Está pilotando como um campeão, Renan. É mesmo. Talvez ganhe esta. Se não quiser estragar sua folha de serviço, é só parar aqui do lado. Não, ainda não. Ah! Ele está sem granadas, não é? É, está. Como é que eu vou saber? Represa Lindsay, elevação 5108. Você vai ultrapassá-los? Não. Farei uma coisa mais ousada. Rupert, prepare a modificação número 3. Número 3? Você pode correr, mas não se esconder. Simon, eu acho que... Põe-a sobre eles, Rupert. Põe-a sobre eles. Trilhando. O que está fazendo? Não sei, mas acho que não vamos gostar. Rupert, foco! Põe-a sobre eles. O que está aprontando? É isso. Aguenta firme aí. Se puder. É isso. Ah, adoro! Então, o que está acontecendo? A sei. Isso! É como dizem, Rupert. É isso aí. Acho que isso vai ficar interessante. Nossa! O que é agora? É tão fácil. Você tem que escolher um lado, Alex. Vem pra cá. São bem americanos. Estão abrindo caminho pra gente. Vem pra cá. O que é aquilo? Eu acho que é a linha de chegada. Claro que é. Mas o que aquela gente toda tá fazendo lá? Carros e pistas saúdam o vencedor. Ei, Simon. Dizem que queria sair na minha revista. Vai ficar bem na capa. Vai ser uma foto bem grande. Infelizmente, será de perdedor. Vocês, americanos, nunca desistem. Não, nunca desistimos. Não, nunca desiste. Não, nunca desiste... Parabéns! Parabéns! Isso aqui parece um gordo! Ah! Parece que vamos ter que fazer mais algumas soldas. Vem! Quase venceu! Ah! O Harry que venceu! Isso é o que importa! Ah! Que bom trabalho, Rodney! Passou à frente dele! Olha! Segundo lugar! Não é tão ruim assim, não! Que vitória! Eu odeio aquele carro! É! Eu sabia! Eu sabia! Eu sei que você também odeia ele! Eu sei! Eu sei! Cuidado! Sai da frente! Sai da frente! Isso! Isso! Inscreva-se! 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 No! Não! Vamos! No! Inscreva-se! Simon, na próxima vai ser diferente. Você vai ver. Por que vocês estão olhando? De quem é aquele veículo? O que morreu é meu. E daí? Detonação ilegal de explosivos. Direção de um carro não registrado. Depósito ilegal do dito carro. Me desculpe. Mas acho que não sabe com quem está falando. Cala a boca! O que disse? Eu estou dizendo que você vai preso. E acho que vai ter companhia. Vamos! Eu vou te pecar, Cooper. E o seu carrinho também. Aí, Alex. Eu vou te ligar. Só uma chamada. Tá bom. Pneus novos, assentos novos, pintura nova. Mas é minha oferta final. O noivo coloca a aliança no dedo da noiva. Agora são marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ótimo, ótimo. Pegou? Ótimo. Ótimo. Próximo. Essa é a capa, né? É. Muito bonita. Vai ser muito legal. Pepe, vamos fazer a foto histórica. Tá bom. Parabéns, doutor. O Herbie ficou melhor do que nunca. Tem lugar pra mim aí? Tem. Muito bem. Os homens na vida de um carro. Muito bem, meus amigos. Digam Herbie. Herbie! Ótimo. Obrigada. O Herbie foi fantástico, como sempre. Muito bem. Noiva e noivo terminaram. Obrigada. Sabe, Alex, acho que você ia ficar bonita vestida assim. E assim? O que eu faço com isso? Joga? Aí, Herbie. Eu acho que eu vou ser o próximo. Vamos acabar com isso, que eu tenho uma loja pra cuidar. Ah, tá legal. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Aonde vamos esta noite? Ah, eu não sei. O Herbie ainda não falou nada. Alex, como vai chamar este artigo? Não sei. Eu estava pensando em... O Fusca do Amor. Fusca do Amor. O Fusca do Amor. Ah, eu não sei.